Após um ano de suspensão, o exército retomou as autorizações para registro de armas a novos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores, os chamados CACs. O prazo de validade do certificado caiu e uma lista de exigências foi criada para dificultar os registros. Há 20 anos, esse aposentado é competidor de tiro esportivo. Seu Tonino se surpreendeu com a publicação de uma portaria do exército em 28 de dezembro, que libera e regula os registros para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, os CACs. O prazo de validade dos certificados de registros caiu de 10 para 3 anos e aqueles emitidos antes das novas regras perderão a validade em julho de 2026. Eu achei que era os 10 anos, mas com essa nova lei apertou mais um pouco. Em 2026 tem que renovar, aí tem que fazer tudo de novo. Além disso, a portaria criou uma classificação e exigências para comprovação dos níveis de atirador por calibre registrado. O atirador de nível 1 precisa comprovar 8 treinamentos ou participação em competições. Quem quiser ter o nível mais alto precisará cumprir 20 treinamentos em clube de tiro e participar de 6 competições. O diretor desta escola de tiro e consultor em segurança acredita que as exigências por calibre serão difíceis de serem cumpridas. Isso dificulta bastante. Por quê? Porque existem categorias de calibre de armas que sequer têm competições dentro daquelas armas, competições oficiais, como é requerido, por exemplo, o nível 3. E essa medida é inócuo, ela é praticamente, assim do ponto de vista prático, ela é inoperável. O número de registros por caçadores a atiradores esportivos e colecionadores de armas cresceu tanto que esse segmento já é o mais armado do país, superior até ao efetivo das polícias. Em 2022, segundo o Exército Brasileiro, havia mais de 780 mil CACs ativos no país. Já o número de policiais militares e civis na ativa, em 2020, era de 480 mil. O registro de novas armas para a defesa pessoal, que é feito pela Polícia Federal, caiu para o menor número desde 2004. Foram quase 30 mil novos cadastros para posse em 2023, redução de 79% em relação ao ano anterior. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.